Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. Filiado ao partido Rede, que tem como a principal bandeira sustentabilidade, Luiz Castro reaparece no cenário político na disputa pela vaga ao Senado em 2022. Nas eleições de 2018, Castro obteve uma votação expressiva, 581.553 votos, menos de 1% de diferença do candidato eleito. O mandato do Senado tem que ser exercido de maneira diferenciada. É um representante do Estado, tem que ser efetivamente uma figura que represente a sociedade e colocando no Senado da República, no cenário nacional, o Estado do Amazonas num patamar que ele merece. Em entrevista ao programa Agora com Marcia Lasmar, Castro assumiu que já começou conversas com o PDT e demonstra interesse em se filiar à legenda para concorrer ao Senado, já que a rede aposta em candidaturas à Câmara Federal. E qual é o exemplo do senador? É a sua vida pessoal, é a sua integridade, é o seu patrimônio moral e ao mesmo tempo a comparação de quem exerce com coerência a sua trajetória política, quem não enriqueceu a custa da política, quem manteve sobriedade, honra e respeito com a população que o elege. Em 2019, Luiz Castro assumiu a Secretaria de Estado de Educação e ficou na pasta por oito meses. Já cumpriu cinco mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa e foi por duas vezes prefeito do município de Envira. O pré-candidato vai ter como principal desafio manter o apoio na capital e fortalecer o eleitorado no interior. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.